Asa, já adivinha só quem está meio doente Posso ficar doente Mano, caralho, eu nunca tive uma olheira tão funda igual a essa Olha isso, eu tô parecendo um zumbi Acordar cedo pra quê? Pra varrer Pra esfregar o chão Pra passar água aqui Porque a cachorra faz merda Aí ela tem que ficar ali dentro Porque, né Se ela ficar aqui, ela faz mais bagunça ainda com essa água Enfim Mas tá tudo bem Chegou pra você Pode abri-lo, não deixa, deixa você abrir Comentários agora do tipo Ai, você deixa a cachorra presa Ai, perdeu meu respeito Ai, ela fica na coleira Gente, a Luna não fica na coleira Ela fica solta Ela está bem ali A Luna estava na coleira Porque eu estava limpando a bagunça dela Se eu deixo ela solta Ela não deixa eu limpar Ela fica bagunçando em cima, entendeu? Então, vou chamar lá de vocês Ok, obrigado Estou tripado Mas eu estou tentando tomar os remédios certinho Mas tomar remédio controlado Não é comigo Eu tomo tudo errado Melhor desenho do mundo Amo, amo Estou tentando com a dona Luna Mas ela quer parar a cada um minuto Vamos, Luna, vamos Música 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 Música